Alguns alunos já começaram a sair do primeiro dia de provas do Enem 2016. O Pedro parece que achou a prova de hoje fácil, né? É, o Enem acho que é mais interpretação e é isso, eu acho que é uma prova muito cansativa, mas de certa forma ela é fácil. Foi a primeira vez que você fez o Enem? Foi, foi a primeira vez, fiz como treineiro. Vocês estão comentando aí as questões da prova, vocês fizeram o Enem, é que acabaram de fazer? Sim, sim. Acabaram de fazer, assim, a parte de exatas estava mais complicado, não sei se foi porque a gente não estudou direito, né? Vai saber. Só que o Manas estava mais tranquilo. Eu acho que no geral a prova estava bem tranquila, né? Mas a questão de exatas também eu fiquei com bastante dificuldade, só que na parte de Humanas foi bem fácil. É isso aí, parece que o primeiro dia de prova foi tudo bem. E não percam hoje, às sete e meia da noite, a hora do Enem, ao vivo.